Na década de 50, José Carranca Redondo começa a dar nas vistas pelo seu talento publicitário. Redondo de nome, provou com a sua genialidade que a criatividade não é quadrada. Colou à mão cartazes por todo o país e assim meteu licorbeirão na boca de todos os portugueses. Carranca Redondo foi o primeiro marketeer, o primeiro publicitário e o primeiro relações públicas em Portugal. Nas campanhas mais recentes, o licorbeirão continua a brindar os portugueses com o seu humor e a sua irreverência publicitária, valores que é feito desde a sua primeira garrafa. Com o passar do tempo, foi perceptível a necessidade de permanente renovação da garrafa para o exigente mercado nacional e para a crescente internacionalização. Na última edição, a marca licorbeirão muda a garrafa, muda o rótulo, muda a fita. Há, no entanto, coisas que nunca mudam, o mesmo sabor de sempre que encanta os portugueses desde 1929. Há, no entanto, coisas que nunca mudam, o mesmo tempo, muda a garrafa, muda a garrafa, muda a garrafa, muda a garrafa, muda a garrafa. Há, no entanto, coisas que nunca mudam, o mesmo tempo, muda a garrafa.